Pessoal, hoje eu tenho uma oportunidade mística, uma oportunidade fantástica. Estou contente. Chegou aqui um lotinho pra gente de ágata com água. Isso mesmo, aquela pedra fantástica aqui, a ágata. Uma pedra super legal de cura, de purificação de energia, de proteção do ambiente. E essa daqui com água, água dentro da pedra. Você consegue olhar aqui, põe uma luzinha, você vai ver uma bolinha. Essa água está aqui há milhões e milhões de anos. É uma coisa que o alquimista gosta muito. Pega essa água aqui e faz a mexiga, se transforma essa vibração. As pessoas meditam, as pessoas têm visualizações. As pessoas sentem o alívio de energia. É uma pedra muito, muito, muito fantástica.